Na época eu andava de bicicleta, que era mais novo, então era a bicicleta mais comum, não tinha tudo, essa tecnologia que tem hoje, então eu me senti muita dificuldade, eu falei, vou fazer um curso, fui procurar na internet, e procurando, encontrei a Partitur. Logo no início do curso, eu estava naquela sala com o Ricardo, e deu o horário do café, do almoço, né, e eu, almoçar, tem que almoçar? Quer dizer que está gratificante, né, a partir do momento que você não quer tomar café, não quer almoçar. A partir do momento que eu fiz o curso intermediário e o avançado, eu percebi que tinha a oportunidade de eu montar um novo negócio mais pra frente, então foi aí que surgiu, a partir daqui que surgiu essa ideia. Todas as escolas deviam partir por esse princípio aí de profissionalismo, e a escola em si mesmo, né, que exige ali estar fazendo da maneira correta, como deve ser feito, né.